Mandorinha, Araponga, Albatrosa, Arara, Azulão Pongadinho, Cacatua, Murial, Tragata, Paizão Daí volta, Mico de Laca, Espaminho, Gavião Palatina, Caruza, Serra, Curitiba, Juliá Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeira, Póssalo Preto, Caiu, Cacarara, Azulão Saíra, Pomba, Cunhaço, Papagaio, Pico, Virado Caldeira, Póssalo Preto, Caiu, Cacarara Salve, Póssalo Póssalo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.